Oi meninas, tudo bem? Estamos aqui com o Ney Araújo e com a Nicole Rocha, a Nicole Rocha tá aqui também dando uma moral, né? Nossa, o que que eu fiz? Então tá. Gente, hoje a gente vai gravar uma tag que eu achei muito legal, eu vi essa tag no canal da Jéssica, do Keep Calm and D, eu vou deixar aqui embaixo o link dela, ela que trouxe essa tag pro Brasil, umas americanas que gravam e ela que colocou o nome da tag de 3, 2, 1 tag, tipo uma brincadeira e tal, eu não sei explicar a tag não, mas é pergunta, eu e o Ney vai perguntar um pro outro e tem que responder certo e ao mesmo tempo, tá bom? É, se errar, aí a pessoa que errou... Vai pagar 100 reais pra outra. Exatamente. Então tá, então. Cada erro... Cada erro... Cada erro... É, eu vou vender até as cueca. É, como é que é? Que eu ia falar? Cada erro 100 reais. Não, tipo, se eu venho 10 pontos é 1000 reais, você tem que me dar, então. Perfeito. Então vamos lá. Fico fechado aqui. A primeira pergunta é, qual seriado preferido? O meu seriado preferido. Pensou? Não falo. Seu seriado preferido? É, não falo. Pensou? Não sei. 2, 3, 2, 1... O Antirio. Já errou. 100 reais. O Antirio foi eu que mostrei pra você? Mas você sabe que eu gosto mais de Antirio. Só não gosto mais. Não, só não tô assistindo mais que eu já vi tudo. Agora, qual o seu seriado preferido? Não fala, tá? Deixa eu pensar. Calma aí. Cara, são tantos seriados que eu assisto, vai. Pois é, nem eu sei o que eu vou falar. Não tem, assim, o que eu mais gosto. Pera aí. Tá. Não, não. Fica, tá muito clichê. Era Breaking Bad, mas... A química do mal. Pera aí. O que foi isso? Na, recorque. A química nossa ridícula aqui. Vai. Pera aí, não fala, não fala. Eu esqueci o que eu falo. Pera aí. Como é que é? Tá, vai. Um, dois, três, 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 dois, um. The Walking Dead. Ai, que ódio. Para de olhar pra minha boca o que eu vou falar. Mentira, eu quero toda vez ficar... Ai, você tem que assistir The Walking Dead. Mas Prison Break eu assisti quatro vezes, as quatro temporadas. Não, é The Walking Dead, tá, gente? Um pontinho a mais perto. Não, é The Walking Dead que tava falando agora. Então, vamos lá. Pergunta número dois. Qual a cidade do mundo que eu gostaria de morar? Pronto? Três, dois, um. Canadá. Fala de Bariloche. Bariloche eu quero visitar. Eu quero ir morar no Canadá, amor. Ah, não. Para de olhar pra minha boca a hora que eu vou responder, tá? Agora é a sua cidade preferida. Ou, a sua cidade que você gostaria de morar. Ah, eu não sei, é isso. Tu gostaria de morar? É, eu não sei. Porque daqui é difícil. A gente gosta ali, mas não sabe se seria uma boa. Mas vamos lá, vai. Eu não sei. Qual que eu falo? Eu não sei. Nossa, você é a educação. Vai lá, vai. Meio que de rua. Não, peraí, peraí. Eu não tô sabendo o que que eu vou falar. Três, dois, um. Rio de Janeiro. Nossa, velho. New York. Você nunca falou isso. Ah, não vale. Essa técnica aqui a gente vai errar tudo, velho. Agora é o número três. Que ano nos conhecemos? Caraca, eu sou ruim por data. Não tô nem aí. Peraí. Três, dois, um. 2006. Ah, não. Você tá esperando eu falar. Você botou a mão na boca, velho. Você não veio. Mas eu sei que é 2006, porque eu me formei em 2005. Gente, eu mudei algumas perguntas que tinham mais a ver com a gente, tá bom? Mas a tag, depois que vocês tiverem ver no canal, daí eu falo. Número quatro. O melhor momento que nós tivemos. O lugar. Vai. Vai dar processo. Vai, nada. Um, dois, três e... Três, dois, um. Reitoria. Pode passar isso. Oxe. Problema. Então tá. Vai. Um, dois, três e... O quê? Vai falar de novo? Vai ser o melhor momento agora. Pronto? Pronto. Ah, e agora eu não sei. Tá, vai. Três, dois, um. Administração. Ah, não. Que sem graça. Ah, foi bom pra você e pra mim também. Mas eu achei que isso é o melhor administração. Não. Foi lá que tudo começou assim. Recomeçou. Mas na administração foi tudo. Começou. Ai, gente. Eu tô errando tudo. Não tô gostando desse tag. Então vai lá. Número cinco. Do que que eu mais tenho medo? Nossa, essas perguntas já rolou em outra tag. Entendeu? É medo de tudo. Então é difícil, cara. Mas o que que eu mais tenho medo? Tá. Três... Peraí. Um, dois, três. Não, peraí. Não, peraí. Sei. Peraí, eu vim. Três, dois, um. Morrer. Espírito. Eu tenho medo de espirro fantasma. De morrer não tem, não? Tem, mas menos. Vai. Agora, o que que você mais tem medo? Três, dois, um. Falhar na vida. É, por aí. É, foi a mesma coisa. Mas falhar na vida. Qual palavrão eu mais falo? Três, dois, um. Não falo. Eu não falo palavrão, gente. Não falo boboca. Vai. Agora o seu. Três, dois, um. Puta que pariu. Puta que pariu. Vai. Agora... É um defeito, tá? Isso não é qualidade. O número sete. Se ganhasse na loteria, qual seria a primeira coisa que eu ia comprar? Três, dois, um. Passagem de avião. Preciso comprar a fábrica da Né. Só achei isso. Preciso iria viajar primeiro, né? Primeiro ia comprar. Viajar pra comprar, né? Isso, garoto. Então vai lá. E você? O que que você compara ali primeiro? Três, dois, dois, um. Uma casa que começou... Não vale. Não, outra, então? Porque eu ia falar isso. É sério. Não, você quer reeditar o vídeo? Quer roubar? Quer roubar. Eu juro pra você. Eu fiquei olhando o seu banco e eu fiquei, tipo... É, eu fiquei olhando o seu banco. Eu ia falar, assim, uma casa que saca. Você fica falando que ia tirar seus pais da loja. Eu sei que é uma casa dos seus pais. Ah, essa não vai valer. Vai. Número oito. A sua casa tá pegando fogo. Qual que é a primeira coisa que você salva? O caminho já saiu. Três, dois, um. Minha câmera. A câmera mesmo. Vai. E agora você. Meus pais não estão em casa. Não, não tem ninguém em casa. É coisa. Três, dois, um. Seu carro. Ah, amor. É pra falar de verdade. Olha, eu ia tocar. Ela tá me cagando de medo. Eu ia me cagando as casas. Eu ia me pegar jeito. Pode falar. Pra quem, amor? As casas já iam limpar a bunda. Ai, que saco. Nós estamos errando a tag inteira. Número nove. Se pudesse mudar uma parte do meu corpo, qual que seria que eu ia mudar? Eu sei. Bico. O que que eu ia mudar? Acho que eu sei. Vai. Três. Pera, peraí. Você tá da perfeita. Ai, que fofo. Jurando, né? Quem fala isso. Três, dois, um. Meu peito. A altura. Eu vim falar que eu quero botar silicone. Ai, meu Deus. O que eu pego dela? Eu vou te que eu deixo que eu... A altura, não? Agora, o que que você mudaria no seu corpo? É só uma coisa. É o mais importante. Três, dois, um. Barriga. Meu sólido. Véi, você reclamou da sua barriga todo dia, véi. Mas eu queria ter outro, claro. Ai, que mer... Ai, gente, não é assim a vida real. Número dez. Qual coisa te deixa mais feliz? Eu primeiro. Calma aí, então. Três, dois, um. Viajar. Amor, para de sacanear. Eu não tô sacaneando. Você é o dormir. Você é mais doido do que viaja. É lógico, eu não tenho dinheiro, mas você quer o quê? Vai. Vai, e o seu? Três, dois, um. Joga a dota. Caraca, tinha joga a dota. Pois é, essa aqui valeu, porque é a coisa que ele mais gosta nessa vida. Ele prefere dota do que namorar. Monster Girl Humblee. Gente, então a tag foi essa. A gente não acertou bosta nenhuma. Mas a gente super dá certo, prometo, assim, de coração. A gente não briga. Não briga. Então a gente fecha em tudo. Nossa, sabe, todo mundo sobre o outro. Gosta das mesmas coisas. Das mesmas coisas. A gente é perfeito, né? A gente é perfeito. A pessoa que a gente tá junto, assim... Já é sete, oito anos de arrastação de corrente. Não é, não? É. Deve ser. Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado da tag. Se vocês gostaram, cliquem no joinha. E é isso aí. Um super beijo. Thumbs up? Ah, e se vocês tiverem alguma dica de que a gente grava, que a gente não tem ideia, é só mandar nos comentários abaixo. Um super beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.